Oi gente, tudo bem? Segunda-feira é dia de gravar outro vídeo da Estante da Nini para mostrar tudo o que eu recebi nessa última semana para vocês. Vou começar mostrando Hugo Vampiro, do Gabriel Burani, lançado pela Alprent Editora. Eu ganhei esse livro numa promoção que o Gabriel fez no blog dele. Aqui é a foto do Gabriel, onde ele ia selecionar alguns blogs para receber marcadores, o livro em marcadores e livros para promoções. O meu blog foi selecionado e eu recebi marcadores autografados e o livro. Então vai ter promoção de marcadores quando eu fizer a resenha desse livro. Obrigada, Gabriel, por fazer essa promoção para dar oportunidade para todos os blogs. Que assim como eu não tenho lá muita sorte de conseguir muitas parcerias. Recebi também o kit de Um Amor para Recordar, do Nicholas Sparks, da Novo Conceito. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Muita gente já mostrou, acho que todo mundo já mostrou. O meu chegou semana passada aqui. O livro, Um Amor para Recordar, é um dos mais pequenos, acho. É o mais pequeno do Nicholas Sparks. É o bloquinho para anotar os pedidos, né? E a Wish Box que veio no kit da Novo Conceito. Lógico que a Novo Conceito mandou um kit para vocês também. Mas a promoção desse livro não vai sair agora. Até porque quase todos os blogs que receberam estão largando a promoção agora. E a promoção de Um Amor para Recordar aqui no blog vai ficar provavelmente para julho. Porque vai ser a promoção do Top Comentarista do mês. Então, o Top Comentarista, quem for sorteado, vai levar o kit de Um Amor para Recordar. Mas eu vou gravar um vídeo, vou fazer um post explicando direitinho como vai funcionar. Mas isso só para julho. Bom, isso foi o que eu recebi de parceria. No caso do Gabriel de sorteio, mas um sorteio parceria e da Novo Conceito. Queria agradecer ao Julho, que é o meu contato lá, que sempre foi muito atencioso comigo. Era uma parceria, já falei aqui que eu queria há algum tempo. E agora, ainda bem, tudo tem dado certo. Agora eu vou mostrar as compras, o que eu recebi de compras. Essa semana foram só DVDs. É o DVD de rock, os seis filmes. Aqui duas caixinhas. Essa coleção, esse box, na verdade, não é para mim, não é meu, é do meu irmão. Eu comprei de presente para ele, porque ele é super fã de Estivesse Stallone e do rock. Já assisti milhares de vezes isso que o meu irmão vai fazer há 15 anos. Mas acho que desde que ele tinha uns 10 anos, ele assiste. Eu estou esperando ver se sair uma de Rambo também, um box de Rambo para comprar para ele, porque ele é muito fã. Comprei, ai, meu chão, da segunda temporada de Stargate SG. Essa vem separadinho. Cada caixinha é um DVD. E aí depende, tem alguns que tem quatro episódios. E outros que tem, o último só, acho que tem só dois episódios. Eu super indico essa série para quem gosta de ficção científica. O Stargate SG foi a primeira do Stargate para a televisão. Acho que eu já falei isso no outro vídeo que eu mostrei a primeira temporada. Teve o filme de 94, que deu origem para essa série, que foi de 97 até 2007, 10 temporadas. Depois teve o Atlantis, o Stargate Atlantis, que teve cinco temporadas, se não me engano. E o mais recente é o Universe, que até não sei se foi renovado, eu tenho que procurar. E por último, quero mostrar para vocês a primeira temporada de House. São duas caixinhas também, com seis DVDs. Espero que não destente nada, que eu sou campeã em quebrar a caixinha. Então, seis DVDs. Eu assisto House no Universal Channel. E como não é, eu não sei, eu assisti vários episódios, não faço ideia de que temporada eles são, etc e tal. E eu gosto muito de House, então vou fazer a coleção em DVD. Bom, o que eu recebi essa semana foi isso. Espero semana que vem voltar aqui para gravar outro vídeo para vocês. E aguardem, tem promoção de dois mil seguidores, tem promoção do Guia do Mochilete das Galáxias. E comentem bastante. Obrigada por tudo que você tem me ajudado a divulgar as promoções, comentando no blog. E até semana que vem. E até semana que vem.